Olá, bom dia para você. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco em São Paulo da abertura do Congresso Aço Brasil. O encontro vai discutir produção, comercialização e competitividade internacional do Brasil. E a NBR traz para você todas as informações sobre esse assunto. E olha, o desempenho da indústria brasileira do aço segue em recuperação. Nos quatro primeiros meses do ano, o setor teve resultado positivo, segundo dados do Instituto Aço Brasil. De janeiro a abril de 2018, a produção brasileira de aço bruto alcançou 11,6 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 4,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. As importações alcançaram 791 mil toneladas no acumulado do primeiro quadrimestre, alcançando 872 milhões de dólares, uma alta de 29,2% no mesmo período de comparação. Já as exportações atingiram 4,7 milhões de toneladas, ou seja, quase 3 bilhões de dólares nos quatro primeiros meses de 2018. Aumento de 23,9% no valor exportado. Mais de 30% do aço produzido no Brasil é vendido para os Estados Unidos. No ano passado, foram mais de 4,5 milhões de toneladas do produto embarcadas para o país. Isso antes de uma cota para as exportações, que passou a valer a partir de junho. Paulo La Salve comenta o assunto que está sendo discutido em São Paulo no Congresso Aço Brasil. Em março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu sobretaxar em 25% as importações de aço norte-americanas e em 10% as importações de alumínio das empresas dos Estados Unidos em relação a outros países ao redor do mundo. Na ocasião, Donald Trump alegou que estava protegendo a segurança nacional dos Estados Unidos. Na verdade, foi uma forma de driblar restrições da própria Organização Mundial do Comércio, a OMC, que em tese proíbe restrições comerciais como esta. O que, na verdade, Donald Trump estava colocando em prática, era uma promessa, um lema da sua campanha. A América, os Estados Unidos em primeiro lugar. Este lema tem alguns objetivos, como, por exemplo, gerar empregos nos Estados Unidos, fortalecer a indústria norte-americana e ter como resultado o crescimento econômico dos Estados Unidos e também a redução dos saldos comerciais negativos no comércio entre os Estados Unidos e outros países ao redor do planeta. De uma certa forma, isso já vem acontecendo. A economia dos Estados Unidos está com pleno emprego e cresceu mais de 4% no segundo trimestre deste ano, em relação ao primeiro trimestre de 2018. Mesmo com estes resultados, muitos economistas nos Estados Unidos se dividem em relação a estas tarifas. Alguns deles dizem que estas barreiras comerciais, no futuro, vão muito mais fechar do que abrir vagas no mercado de trabalho. E as empresas norte-americanas, que são afetadas por esta sobretaxação em relação às importações, estão tomando atitudes diferentes. As grandes companhias, que têm mais poder econômico, estão acumulando estoques de aço. E as pequenas e médias empresas, com menos poder econômico, estão diversificando seus fornecedores. Como o Brasil é atingido em relação a esta taxação extra? Depois do Canadá, o Brasil é o maior exportador de aço para os Estados Unidos. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Esta exportação de aço para os Estados Unidos foi de 4,7 milhões de toneladas de aço em 2017. Neste ano, entre janeiro e abril, a produção de aço bruto no Brasil foi de 11,6 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas esta estatística não compreende o período em que as tarifas extras começaram a valer também para o Brasil. No caso do Brasil, são cotas. O Brasil vai ter uma cota de exportação de aço para os Estados Unidos. Isso valendo tanto para o aço semi-acabado, como por exemplo, placas e lâminas, como para o aço acabado, no caso, tubos. Essas cotas vão variar em relação à média das exportações que ocorreram entre os anos de 2015 e 2017. Estas questões todas vão ser discutidas nesta semana em São Paulo, no Congresso Aço Brasil, que vai ter a participação do presidente Michel Temer. Daqui a pouco, nós voltamos com outras informações sobre a participação do presidente Michel Temer no Congresso Aço Brasil. O encontro é realizado em São Paulo, hoje e amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.